Olá, meu nome é Fabiana Moraes e hoje eu vou falar mais um pouco sobre a diva Demet Ostemir, que mudou a sua foto no Instagram, tá com uma foto nova. E lembra aquele evento que eu falei, acho que faz dois dias, da Pantene, que ela participou super mega glamourosa. Se você não viu, eu vou deixar no card e na tela final, porque tá muito legal esse vídeo, um vídeo repleto ali, né, de conteúdos bem interessantes da Demet arrasando nesse grande evento. E nesse mega evento, ela também deu uma entrevista daquelas mega especiais. E claro que eu vou trazer pra vocês trechos dessa reportagem, o que eu achei mais relevante compartilhar com vocês. Mas hoje eu vou trazer pra vocês trechos dessa reportagem que eu achei interessante de compartilhar, sobre pensamentos que ela está tendo de novos projetos, né. Ela falou um pouquinho da linha, do gênero que ela tá escolhendo. Praticamente do que eu entendi ali, ela já escolheu. Mas ela quer deixar, né, no suspense ainda, não tenho certeza se ela assinou um contrato. Mas ela deixou escapar, que com certeza veremos ela, né, em novos projetos em 2021. E que logo, logo, ela vai falar sobre esses projetos com a gente. O vídeo, como sempre, a gente vê a Demet elegante e extremamente generosa. Com o repórter, né, com as pessoas que vão assistir aquele conteúdo, ela é sempre magnífica. Então, pra você ficar por dentro de tudo, dessas novidades, eu vou pedir pra você, antes de contar tudo, bem rápido, eu prometo, aquele like super especial que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. E agora, eu vou contar pra vocês, então, detalhes dessa entrevista mega especial da atriz Demet Ozdemir. A entrevista começa, como sempre, a atriz com muita simpatia, saudando todos os presentes. E ela comenta que está se sentindo muito feliz, né, diante de um grande evento. E o jornalista comenta que ela está, mais uma vez, né, assinando um acordo muito bom. E ela diz que sim. Ela disse que tem uma viagem com a Pantene há dois anos e que agora também é um novo anúncio, um novo produto, uma nova apresentação. E ela diz que está muito orgulhosa desse trabalho e que está muito feliz, que tudo está dando muito certo. Aí o jornalista comenta que ela teve uma sessão de fotos que tem uma história que vai bem longe. E aí ela comenta, como você sabe, né, e concorda que realmente é assim. Aí ela conta um pouquinho, né, sobre essa sessão de fotos, a proposta. Ela diz que, na verdade, é um pouco do seu dia a dia, porque ela adora dançar. E como ela faz isso regularmente, ela tentou incluir esse hobby também dentro do anúncio. Ela diz que é um anúncio cheio de energia e, na realidade, muito centrado no novo produto. E ela diz que eu vou ver junto com os outros e ela espera que todos gostem. Ela diz também que tem um cuidado muito especial quando se trata de cabelos. Aí ele pergunta como ela cuida. E ela diz que vai ser bastante honesta, né, que pelas gravações que ela faz, ela não pode ir ao cabeleireiro, nem cuidar do cabelo em casa. Então, eu sempre... E aí ela dá uma pausa, ela diz, não é porque eu sou, né, a madrinha, anfitriã, mas a Pantene é uma marca que eu tenho usado por muito tempo. Posso usar xampus e produtos de cuidado em casa. E, em verdade, obtém um cabelo muito forte e bom. Por isso, sigo usando, né, afirmando ali o potencial da marca, dando seus elogios, né, a Pantene. E ela também diz que, claro, que o cabelo e a maquiagem é muito importante. Então, o jornalista também vai falar agora sobre as roupas dela, né, que é sempre um sucesso. Então, ele fala, falando de roupas, você sabe que tudo o que partilha é sucesso. E ela comenta, não sei por que é sucesso, mas diz obrigada. Ela diz, muito obrigada, se é o que pensas, muito obrigada. Aí ela diz, o que quer que façamos faz parte do nosso trabalho, realmente ter uma boa aparência. Não estou obcecada por tal, como é lógico, mas eu tento fazer o que posso. Também tem os meus amigos que me ajudam com isso. E aí, então, muda um pouquinho e vai para uma pergunta que eu acho bem interessante, né, que é sobre o seu futuro profissional. Então, ele pergunta o que a gente pode esperar de trabalho. E ela responde, estudei o projeto, né, estudou vários projetos, a novos trabalhos, alguns que ela está entusiasmada, mas, na verdade, ela não assinou com nenhum. Então, ela não acharia correto falar sobre eles nessa situação. Ela diz que pensou muito também em descansar, mas, ao lê-los, ela percebeu que há alguns que ela não quer perder. Talvez, em breve, tenha novidades, ela promete. E aí, ele pergunta se na internet ou na televisão. E ela diz, televisão, provavelmente. Aí, ele diz, sério? Ela diz, sim. Não consigo escapar da televisão. Ela fala rindo. Aí, ele pergunta, será comédia ou outro gênero? E ela responde, poderá ser o contrário da comédia, mas acho que vai ser um drama, mas não uma comédia romântica. Aí, ele diz, ah, eu gostaria de uma comédia romântica. E ele pergunta se ela sente falta, né, de atuar numa comédia romântica. Ela diz, faz parte do meu coração. Ela diz, sinto falta. Aí, ele diz, essas personagens combinam muito com você. Ela diz, obrigada. Foi assim que comecei e foi por muitos anos. Porque a minha energia de ser é muito alta em comédia. Muito diferente de quando eu faço um drama, que é mais pesada a energia, né, do set, ela quer dizer, do ambiente. Mas ela diz que em nenhum momento ela se afastou da comédia romântica. Ela também comenta sobre o filme, né, que ela fez na Netflix. Ela também diz que talvez haja mais projetos como o filme e assegurou que nunca deixaria comédia, né. Falando desses projetos, né, eles também entraram no assunto sobre emagrecimento, manter o peso. Aí, ela disse que come e bebe de forma confortável. Aí, ela disse que isso é um outro tema e que o peso é sempre assim, né, a gente ganha e perde. Mas que ela não fica obcecada com ele. E ela lembra que se está ainda em meses de quarentena. E que todas as pessoas, de alguma forma, ganharam um peso incrível. E por esse motivo, ela acha que os produtores não deviam falar sobre isso. E continua falando, se um determinado físico é apropriado para um personagem, tudo bem. Mas que ela acredita que a mulher já é perfeita, sendo do jeito que ela é. Ela sempre fala sobre isso, né, de autoestima para todas as mulheres. E diz, espero que os produtores não digam tal coisa. Porque agora sabemos que não há excessos de peso. E ela diz que essas coisas são um pouco antiquadas, né. Eles ficam discutindo sobre isso. Aí, ela diz, acho que alguns dos meus colegas de elenco fizeram grandes coisas, né, fazendo vídeos falando sobre esse assunto. Ela diz que se sente bem quando perde peso, mas não se sente mal também quando ganha. Aí, termina a entrevista, né, dizendo excelente, muito obrigada, eu que agradeço, muito obrigada. Mais uma entrevista, né, com Demet, bastante gentil, como sempre. Então, pessoal, o que vocês acharam de mais uma entrevista aqui no canal com a querida atriz Demet Ozdemir? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!